Zé, vamos seguir adiante, o pessoal vai fazer a enquete, vamos para o bloco 2, que é o seguinte, Zé, deixa eu fazer a pergunta para você, estamos fazendo em dupla mesmo, a reportagem do Aguirre Talento, hoje está lá no UOL, vale a pena vocês acessarem, mostram o furo, mostra o pai do Mauro Cid, o general Lorena Cid, que conseguiu lá um trabalho, uma função na Apex em Miami, a gente conhece toda a participação dele naquela tentativa de venda de joias, as habilidades fotográficas dele que acabaram facilitando o trabalho da Polícia Federal, e ele foi filmado também, né Zé, dando uma volta ali pelo acampamento, o Josias até hoje cedo falou em golpismo recreativo, que eu tinha dito outro dia a respeito dos depoimentos do Batista Júnior e do... É uma feliz definição essa. É, eu acho que o Josias também acertou aí, é golpismo recreativo, né, saiu de Miami, tem uma boquinha lá, vamos aqui, dá uma força. É, 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 agora é mais do que recreativo, né, Kennedy, porque é uma cara de pau sem limite, se estiverem ouvindo um barulho é meu vizinho, tá? É, tá testando a furadeira nova. O, é pior do que isso, porque o general Lorena Cid foi agraciado com um cargo que é um cabidão de empregos na Apex, que é a agência de promoção do comércio exterior do Brasil, no escritório de Miami, super útil, né? O escritório de Miami da Apex realmente deve fechar milhões de negócios, trazer, assim, uma grande quantidade de divisas pro país. Não tô sendo cínico, não, imagina, tô falando absolutamente sério, né? E, é, ele foi demitido do seu cargo no escritório de Miami, mas mesmo assim, é, antes, um pouquinho antes, ele foi, ele veio pro Brasil, As custas da Apex, Apex é daquelas coisas que é, é aquela coisa, dinheiro é público, mas a gestão é privada, porque é o tal do Sistema S, né? Nós pagamos, você, eu, todo mundo, paga a conta, mas... Apex tá no Sistema S, Zé? Eu tenho dúvida. É, o dinheiro vem do, o dinheiro vem via Sistema S, por isso que ela é, por isso que ela é fiscalizada pelo Tribunal de Contas da União. Mas a gestão é totalmente privada. Como o governo tem maioria na empresa, no capital da empresa, ele que indica o presidente, a diretoria, etc, etc. Então, é, é um cabidaço, cabidaço. E, os caras, antes de terminar o mandato dele, ele deu uma desculpa que ia ter uma festa de confraternização da Apex em Brasília, isso segundo a reportagem do Aguirre Talento, e veio pro Brasil, ainda trouxe dois aspones com ele, pra fazer turismo aqui no Brasil, às custas da Apex. E, o que que ele fez? Foi levar os dois assessores pra passear no acampamento golpista, na frente do quartel-general do exército lá, do Forte Apache. O que isso tem a ver com a Apex? Nada. Zero. Absolutamente... Aspone nenhum. E um dos aspones gravou, gravou, em vídeo, o passeio pelo acampamento golpista, e ele dando, distribuindo explicações, etc, etc. É o primeiro general, gravado em vídeo, passeando, fazendo turismo, num acampamento golpista. E ele, segundo a reportagem, mais do que isso, dizia que ele não ia ter posse do Lula, depois dizia que ele tinha sido demitido, mas que ele ia... Ele continuou frequentando a Apex, mesmo depois de demitido, de tão firme era a convicção dele, de que ele não perderia o posto, porque o governo ia cair. É a crença na impunidade, né, Zé? Esse pessoal produz prova contra si mesmo, se filma, porque eles acreditavam que não seriam punidos, né? E produziram provas contra eles mesmos. Só pra eu encerrar e dar tempo pra você, que você vai ter coisas muito mais inteligentes e interessantes pra contar, é esses caras, você é um general quatro estrelas, é o topo da carreira militar, é o supra-sumo da carreira militar, é o creme de la creme, né? Tinha fama de ser um dos melhores generais do Brasil. Esse cara é que quer ser poder moderador dos civis, que é o que a Constituição, segundo esse artigo 142, absurdo, que alguns juristas tão geniais quanto o Ives Gandra Martins, dizem que esse artigo dá esse poder aos militares. E que o Supremo Tribunal Federal, essa semana, decidiu que não dá patavina nenhuma. obviamente, porque imagina um cabideiro desse sendo o poder moderador do Brasil. Pior que isso, só se ele trocasse o domicílio eleitoral dele. Zé, olha, ainda bem que o Brasil não está em guerra com nenhum país, como você costuma dizer, porque eu vou te falar, viu? Zé, o Supremo está lá tomando uma decisão, que é importante, né? Já teve julgamento a respeito disso, de que não cabia, que não existe intervenção militar constitucional, entendeu? Os militares não são um poder, não tem esse papel e tal. Mas em função agora do novo julgamento, o Supremo está decidindo, dizendo claramente, que o artigo 142 não dá às forças armadas a atribuição de poder moderador, que é algo que existia no Império. Era uma imperadora que tinha o poder moderador e estava acima dos demais poderes. Quando a gente pega o artigo 142, Zé, eu vou ler o artigo aqui, da Constituição, as forças armadas constituídas pela marinha, pelo exército e pela aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares. Beleza, até aí ok, é bom que sejam mesmo. Organizadas com base na hierarquia e na disciplina. Também é importante que haja assim. Embora eles mesmos não cumpram, né? É, sob a autoridade suprema do Presidente da República. Corretíssimo. E destinam-se à defesa da pátria, né? Contra inimigos externos. Não tem que ter papel de insegurança pública, não. Aí a coisa complica, né? Quando falam que elas se destinam à garantia dos poderes constitucionais. Elas não garantem nada. Não tem que garantir poder constitucional nenhum. Elas não são garantia de poder constitucional. O que é a República é a Constituição, né? Os próprios poderes são a garantia. E por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Seguinte, após esse julgamento do Supremo aí, o Lula deve apoiar, me disseram no Palácio hoje, que ele deve apoiar a mudança do artigo 142. Tem uma parcela que diz, olha, não precisa mudar, porque se a gente mudar, a gente está passando o recibo de que eles talvez tivessem esse poder. O senador Randolfo Rodrigues, por exemplo, líder do governo no Congresso, o Jacques Wagner, líder do governo no Senado, acham isso. O Jacques Wagner tem lá uma proposta de emenda constitucional só para limitar a participação dos militares na política, proibir e tal. Mas o Flávio Dino e outras pessoas do PT, como o Zaratini, que é deputado federal e está colhendo emendas por uma proposta de emenda constitucional, assinaturas por uma proposta de emenda constitucional, acha que é importante mudar o 142, tirar esse negócio que ele se destina, uma garantia dos poderes constitucionais e ir por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Se tirar essa parte da lei e da ordem, tem que acabar com a GLO. E aí o Múcio, por exemplo, acha que não tem. Fica a critério dos presidentes dos poderes usarem. Mas se você deixa militar atuando na segurança pública, é um negócio por qual eles não foram feitos. Não dá certo. Eu queria um exemplo, Kennedy, de bom uso da GLO. Agora, o próprio governo Lula fez uma, está em curso, vai até maio, nos portos e aeroportos, para supostamente coibir o tráfico de drogas. Como estão as apreensões de drogas nos aeroportos? Caíram. Muito. Isso. Eles vão dizer, não, é medo dos traficantes. Tá bom. E eu sou magro. É que eles citam Eco 92, citam jogos pan-americanos. Se pegar a intervenção federal no Rio de Janeiro, eles fizeram intervenção em segurança pública. Tudo que eles fazem ao longo do tempo no Brasil... Assassinato da Marielle. Aconteceu na vigia deles. Debaixo das barbas. Exato. Tem que acabar com essa GLO e tem que tirar isso. Acho que está muito claro. E o Supremo, quando toma uma decisão desta, está dizendo que isso é letra morta. Isso é letra morta na Constituição. Foi escrito em 88, tinha ministro do Exército na época, era a saída da ditadura, foi aquela transição negociada, não teve justiça de transição, não teve nada disso, mas era importante fazer. E me disseram hoje de manhã que o Lula vai apoiar essa mudança. Aí temos que detalhar a questão da GLO. Mas tirar, que garantem os poderes constitucionais, tem que tirar correndo, porque não garantem o poder constitucional coisa nenhuma, para não usar outra expressão. Agora, Kennedy. É. É.